Alô? Anderson Augusto? Pô, cara, eu tô muito chateado com você. Muito mesmo. Sabe por quê? Você me deletou do Orkut. Por que que você me deletou do Orkut? Ah, só porque a gente tá sem se ver há seis anos e não conversa mais? Poxa, isso não tem nada a ver. Eu sempre mando scrapes legais, bacanas pros meus amigos do Orkut, sabe? Não tem necessidade de você fazer essa ignorância, essa falta de educação de me deletar do seu Orkut. De não ser mais o meu amigo. Ah, você acha um saco meus scrapes que eu mando? Ah, porque você é um insensível, sabe? Você é uma pessoa horrorosa. Porque os meus scrapes têm mensagens de amor, amizade, o que é o certo, né? Pensamentos bacanas, entendeu? É porque você é uma pessoa muito amarga. É esse que é o seu problema. É, e também eu mando meus vídeos que eu faço no YouTube também. Ah, também você não tem saco de ver meus vídeos? Demora a carregar? Ah, sei. Sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê. Porque a conexão da sua internet é uma merda. E além de ser uma merda, você é pobre que não tem condição de ter uma banda larga. É esse que é o problema. É por isso que você não consegue ver meus vídeos, tá? Então, eu faço o seguinte. Compra uma banda larga, entendeu? E depois vem falar comigo. E vem, e aí comenta sobre os meus vídeos, tá? Olha, tô muito chateado, tá? E agora eu não vou mais te convidar de novo, não. Se você quiser, você me convida de novo pra ser seu amigo do Orkut, tá? Porque isso não se faz. Isso é ignorância, tá? Pronto. Tchau.